A partir de agora a Rádio T apresenta Ponto de Vista com João Barbiero. Muito bem senhoras e senhores, estamos começando mais um Ponto de Vista neste sábado, você que nos acompanha sempre, na verdade eu não gosto de fazer eh fake news, né? A gente fala a verdade, nós estamos gravando este programa na sexta-feira e ele vai ao ar ao sábado, então eh temos que aproveitar as oportunidades que os nossos entrevistados na correria às vezes eh não tem né? Eh agenda e tal, então a gente vai aproveitando as oportunidades e gravando quando a gente acha que o entrevistado eh nos traz a a possibilidade de um conteúdo, de contar um pouco do seu trabalho aí por diante. Então hoje nós vamos conversar com a pessoa que teve sua primeira eleição lá em dois mil e nove como suplente, depois assumiu e depois foi sempre aumentando a votação, fruto de trabalho, filho de agricultor, de repente foi pra área da 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 escola, professor, né? E está hoje como deputado estadual, lutador em relação aos temas voltados à educação e tem o reconhecimento da classe que sempre vota, que sempre luta junto com ele. Professor Lemos, como vai o amigo? Tudo bem, professor? Tudo bem, barbeiro, quero cumprimentar você, cumprimentar todos os ouvintes, dizer que é uma satisfação falar com com você e com os ouvintes da T. Professor Lemos, já pra antes de começar a contar, nós estamos falando com todo o Estado, mas aconteceu uma particularidade esses dias, é de uma pessoa que se surpreendeu com a a sua atenção e é sempre bom, porque quando tem que criticar, a gente critica, mas quando tem coisa boa também tem que ser registrado. O senhor encontrou o presidente da APAI de Ponta Grossa num evento e ele contou publicamente aqui na rádio numa entrevista, aí ele diz que ele não conhecia, João Taldo, professor Lemos, aí eu falei com ele sobre a questão da APAI, não sei o que, não sei o que, e ele disse, olha, eu vou fazer contato com uma pessoa que vai falar com você lá da Itaipu pra ajudar vocês nessa batalha de vocês e tal, e tal, e ele dizia, eu cheguei em Ponta Grossa, me ligou a pessoa da Itaipu, o professor Lemos tinha conversado, tinha, é, e ele tava extremamente feliz porque ele tinha assinado um convênio com a Itaipu pra ajudar a APAI de Ponta Grossa, mas mais do que a assinatura do próprio convênio, foi a atenção que ele teve e não só a atenção, porque a atenção, né, da atenção, todo mundo dá, agora tem que ver a execução. Então, professor, parabéns e deixo aqui um registro que me parece ser um perfil do amigo em dar retorno, em atender, né, e acho que é a missão do político, né, Lemos? Exatamente, Fladeira, a gente é servidor público, então o nosso concurso público é de quatro em quatro anos nas urnas, né, e quando eleitos, né, passamos por esse eh processo seletivo, nós temos o dever de nos próximos quatro anos dar retorno à nossa população. Eu tenho eh feito um trabalho coletivo, não faço nada sozinho, tem muitos paranaenses, né, sendo deputados junto comigo. Então, eh com relação às demandas que são apresentadas pro nosso mandato, nós fazemos um esforço eh muito grande pra atender o mais rápido possível, né, e essa demanda de ponta grossa da PAI, uma demanda muito importante e aí rapidamente deu tudo certo e os recursos já estão disponíveis, né, na conta da PAI e queremos que os estudantes da PAI, né, possam eh fazer bom proveito desses recursos. Ô Lemos, deixa eu te pedir uma coisa, professor Lemos, o senhor eh sempre lutou muito aí pela classe dos professores, enfim, de todo, de toda a rede que trabalha com a educação. Eu queria saber a sua opinião, eh, até já sei, mas queria que o senhor defendesse a sua opinião em relação aos colégios cívicos, cívicos militares. O Paraná insiste, tá insistindo nesse tema, tá evoluindo no tema e o que que o senhor acha disso? Qual o seu pensamento em relação eh desse modelo de escola? Olha, é um modelo falido eh em vários lugares no mundo, porque eh são coisas diferentes, né? Tem a escola militar, que isso tem os colégios militares no mundo todo, mas esse modelo chamado de cívico militar foi uma invenção de alguns países e não deu certo, já recuaram e aqui no Brasil essa insistência também não está eh logrando êxito. Alguns estados estão recuando, o Paraná ainda está eh avançando, mas eh a gente reprova essa ideia. Mas qual que é a diferença, Alemos? A diferença da escola militar com a cívico-militar? É que a escola militar, o Paraná tem algumas. Então geralmente os filhos, né? De de militares que já vêm da família com esta eh com esse pensamento, né? E os pais querem que os filhos eh sigam inclusive carreira militar, então tem eh escolas eh são muito boas, muito boas, né? Eh principalmente nas cidades maiores, como Curitiba, a gente tem os colégios militares e ali pra ingressar nele tem que passar por seleção e aí eles têm eh toda uma uma lógica, né? Agora se a gente eh não custou a escola nova eh toma uma escola que já vem funcionando e transforma ela em cívico-militar e aí o que é que eles estão colocando? Eh algumas regras, né? E isto tira a criatividade desses estudantes, isso preocupa muito porque nós não 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 devemos eh pensar a escola como uma indústria que produz em série pra sair todos iguais. Isto é prejudicial, isso prejudica a a ciência porque ela retira a criatividade, tem que seguir um padrão. Então se você tem que eh eh fabricar em série eh todas as a as peças que você fabrica, elas precisam ter o mesmo eh padrão e responder sempre naquele padrão. Veja, eh esses dias me chegou a preocupação eh de uma escola que o o ela se chama eh Santos Dumont. Eu falei uma contradição, veio lá de de Paranacite porque um deputado eh fez um requerimento solicitando ao governador que transforme aquele colégio lá em cívico-militar. A comunidade foi surpreendida porque não foi ela que pediu e aí o diretor, o ex-diretor, todo mundo da comunidade conta. Uhum. Aí veja, ó o nome do colégio. É o Santos Dumont ele teve dificuldade em algumas escolas porque ele era muito criativo. Ele teimava em afirmar que o homem podia voar e ele foi repreendido inclusive eh em algumas escolas. Se ele tivesse uma escola cívico-militar ou numa escola militar, ele seria eh reprimido. Mas o o Lemos. Ele não teria inventado o avião. Tá, mas Lemos, mas Lemos, será que a escola militar? O avião, por exemplo. Mas será que a escola militar hoje, numa sociedade mais avançada, com a questão do da 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 internet e tudo mais, ela iria a ser nesse padrão de eh proibir a criatividade de um aluno? O barbeiro, eu vejo, eles proíbem até até determina como que tem que cortar o cabelo, como que tem que ser vestimento da roupa, que maquiagem usa e assim só pra falar de algumas coisas eh eh quer formar as pessoas pra ficar num padrão e isso é ideológico inclusive, não é algo eh eh e aí também o professor, ele tem eh a sua eh digamos sua cátedra eh afetada porque a nossa construção, ela garante que o estudante e o professor tem que ter liberdade, o o professor liberdade pra ensinar, o estudante liberdade pra aprender e a sociedade, ela eh está reproduzida na escola, se você quiser eh eh transformar a escola num padrão único, você eh desrespeita a diversidade que forma a sociedade, sociedade plural. Iremos. E aí, o que que tem que. Se nós transformássemos todas as escolas, digamos, então vamos transformar todas as escolas do Brasil em cívico militar. Inclusive as particulares, né? Inclusive vamos lá para as universidades, não, todo mundo vai, então agora eh eh ter que seguir todo o o regimento militar. Ora, isto não, 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 não é eh eh não significa aumentar a qualidade do ensino. Vamos tomar como exemplo a a as escolas eh de educação básica que são federais, os institutos federais. Por que que eles estão eh muito bem avaliados? Por que que os estudantes lá eh tiram notas boas em tudo que é prova, sai de lá bons profissionais? Por quê? Porque as condições dadas, elas são melhores, tanto pros estudantes quanto os profissionais. O salário também é um salário diferenciado e a carga horária de trabalho do professor também é diferente. Então e ali tem investimento, tem laboratórios, tem bibliotecas, tem profissionais pra atender eh adequadamente os estudantes. Tudo bem. Então eh não precisamos de transformar as escolas em cívico militares para ter melhor qualidade. Pois é, isso que eu iria, isso que eu ia te pedir exatamente isso. O que fazer então? Porque há de se convir que você foi professor ou é professor, não sei se tá ainda tendo oportunidade. Eu eu estou eu estou eh em licença porque não se pode atuar em dois cargos quando você é deputado. Então tá aqui no sul. Eu sou professor já há mais de quarenta anos. Aqui no sul a gente consegue ainda ter-se um pouco de 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 o professor ser respeitado, os alunos terem ainda um um comportamento né? Mais adequado tal, mas a gente tem visto várias histórias distribuídas pelo Brasil que professores sendo agredidos, o comportamento dos nossos alunos hoje também ter algumas coisas eh que que assustam a questão da droga nas escolas, a questão é tudo isso. É é óbvio que eu concordo plenamente contigo, é óbvio que se nós montar um padrão e querer que ele seja assim, avança em em todos os sentidos, né? O cara tem que cortar o cabelo como ele quer, quer dizer, não vão voltar no tempo. Agora, o que fazer? Será que não seria o caso de pegar as experiências positivas que não, não não chegam, não burlam, não burlam a a liberdade das pessoas, as experiências da escola militar e implantar elas nas escolas nossas normais pra tentar melhorar e criar convivência adequada da educação, com a escola, com os pais e vice e vice-versa? Veja, eu tomo como exemplo o colégio estadual do Paraná. É um colégio exemplar e lá não tem militares. Um colégio muito bom, mas ele tem eh o ambiente eh voltado para a aprendizagem. ele tem boas, boa biblioteca, bons laboratórios, ele tem tem até planetário, então eh recebe um recurso eh que é acima eh do recurso repassado aos outros colégios, inclusive ele consta do orçamento do estado eh como se fosse eh mandar recurso pra uma universidade. Então, se a gente eh avançar com a escola em tempo integral eh dando condições pra que ela funcione bem e aí a segurança é muito importante que tenha segurança, que tenha um programa eh pra fazer segurança. A polícia militar do Paraná já eh vinha fazendo as seguranças das nossas escolas. Ocorre que reduziu o efetivo e aí a gente ficou com muitas escolas descobertas. Então, fazer segurança pras escolas e pra sociedade como um todo é muito importante. Mas o Lemos, Lemos, deixa eu falar, eu sei. Ela é muito importante. Eu sei que essa é uma consequência, porém, por que que chegou nesse nível? Eh nós, eu acho assim que a gente tem que pegar e falar realmente a segurança tem que tá melhor, o governo do estado tem que pôr mais policial, efetivo e tudo isso que todo mundo sabe, mas a questão é o seguinte, a questão é uma cultura. Você é professor há quarenta anos, por que que mudou esse comportamento? Eu eu tenho cinquenta e cinco anos, professor pra mim era um mestre, era senhor, senhora, nós cantávamos o hino nacional, nós tinha IPT, Iniciação para o Trabalho, nós tinha IEMC, que era eh educação moral e cívica. Será que quem faz todo esse esse calendário pedagógico também não errou, tirando algumas coisas que 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 foram subtraídas e que deixaram sequelas? Então é preciso repensar eh porque também a sociedade ela vai mudando eh vai evoluindo e a escola precisa acompanhar a evolução, inclusive eh com as tecnologias do nosso tempo eh acontece que com pouco investimento você não faz eh uma educação de qualidade, então é preciso ampliar o investimento em educação. Nesse momento nós acabamos de fazer no Brasil todo as conferências regionais e estaduais e agora temos a conferência nacional. Qual que é o uma das metas, né? é dobrado investimento em educação no Brasil, elevando de cinco por cento do PIB pra dez por cento nos próximos dez anos. Se a gente não fizer isso como alguns países já fizeram, nós não vamos ter eh a educação de qualidade que nós eh precisamos ter pro nosso país. Então isso é eh é muito importante. Agora evidentemente que não basta ter os recursos, é preciso também a gente repensar eh o ensino e aí nesse debate eh não está só o financiamento, são muitas metas, né? E muitas estratégias, inclusive pra melhorar desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e chegando a universidade. Então é um desafio grande eh posto nas nossas mãos de vinte e oito de janeiro a trinta de janeiro eh teremos essa conferência nacional, vamos entregar ao presidente da república uma proposta que será encaminhada ao congresso pra transformar então no novo plano nacional de educação. Bom, o plano o PNE é fundamental, claro, eu concordo plenamente, né? Sem dinheiro não não consegue ser em nenhuma, né? Eh lemos, nenhuma seara você consegue trabalhar, né? Sem investimento e o próprio professor, a questão salarial, né? Lemos o o eh uma vez uma professora chegou pra mim e disse assim, ó João, tem certos políticos que chegam e dizem, ah, olha, estamos qualificando cada vez mais os professores e tal. O professor sempre procura se qualificar, ele sempre tá estudando, ele sempre, agora, ele tá numa sala de aula, preocupado com o armário dele, que tá com pouca comida, que tem que dar assistência pra casa, que tem que, isso é terrível, né? Isso é terrível, é... Você olhar, ó, professor, eu, eu, meu Deus, eu me lembro dos minhas primeiras professoras, é... né? A gente fica pensando, o cara tá cuidando da minha filha, eu tenho uma filha de catorze, outra de nove, ele tá ali cuidando da minha filha, mais vinte crianças junto? Sim. E como é que ele tá sendo tratado? Veja, João, se ele tem que fazer outras tarefas pra complementar a renda, então ele não consegue dar uma aula como deveria ser dada. Ele não consegue ter tempo pra se preparar adequadamente. Exato. Ele acaba, muitas vezes, parando no tempo e correndo pra dar conta de pagar, é... os boletos no final de cada mês, pagar água, pagar luz, pagar, é... pagar o mercado. Então, é muito difícil. O... os nossos professores e os funcionários de escolas recebem o menor salário entre os servidores públicos do Brasil. Por isso, uma das metas que estamos propondo no Plano Nacional da Educação é equiparar o salário dos professores, né, e funcionários de escolas aos demais servidores do Poder Executivo, que tem a mesma jornada de trabalho e que tem a mesma formação para ingressar. Não, Lemos, só me explica melhor isso, nosso deputado Lemos, os nossos professores e servidores da saúde são os... os... os mais... mais mal pagos do Brasil, é isso? Não, não entendi. E da educação, é, da educação. Eles recebem o menor salário, é... e por isso, o desafio grande é da gente equiparar o salário dos professores do Brasil com os demais servidores públicos, é... tanto municipal, quanto estadual, distrital e federal. Então, é... as categorias, João, que são, é... majoritariamente femininas, elas sofrem, é... desse mal, que é o machismo. Então, é muito importante que a gente evolua, que a gente evolua aqui no Brasil, é... equiparando, pelo menos pagando a mesma quantia, porque o trabalho que um professor, uma professora faz, não é um trabalho mais simples do que outras categorias do serviço público executa. Então, por isso, é muito, muito importante que a gente considere isto. Então, estamos ainda lutando pra que, é... tem um salário justo para os professores no Brasil. É... é... válido pra nós pais, eu acho que se... essa conversa franca, legal com o professor Lemos, um guerreiro nessa seara, é... vale pra nós pais, começarmos a ver quando um político faz um auê, assim, dizendo, é... todos os alunos terão um... um tablet, terão, não sei o quê, é... vale a pena começar a pedir assim, escuta, vocês vão anunciar o... o quanto ganha o professor? Dá pra anunciar? Dá pra falar? Porque, cara, não dá. Os professores, meus Deus do céu, é... é o primeiro pai e primeira mãe dos nossos filhos em alguns momentos. E além de tudo, né, Lemos, 40 anos de experiência numa sala de aula, aí você deve saber, né, quantas vezes tem que estar resolvendo o problema de familiares, de você ver filhos, um problema psicológico, daí você não tem... é... quando se depara com um estudante que tá com um problema, você acha que ele... ele tá bastante complicado, aí quando vem o pai ou vem a mãe, você percebe que o pai e a mãe tão mais com problemas do que o próprio filho, o próprio estudante, então... aí você precisa ajudar, salvar a família, então... é... aí os professores, né, acabam sendo mais do que professores, acabam se envolvendo e é também absorvem esses problemas, o que leva também, muitas vezes, o adoecimento, principalmente psicológico da nossa categoria. O que absorve esses problemas também da sociedade. Eu tenho um outro tema aqui que eu gostaria de abordar, mas eu também quero deixar uma oportunidade pra você, é... dividir com os paranaenses a alegria de algum projeto que você conseguiu concretizar nesse ano de 2023, é... até pra, né, é... pra você, eu acho que as pessoas quando conseguem realizar, ficam felizes. Como é que 2023 você tem essa... essa tua análise, como foi, e se tem uma expectativa pra 2024 em algum projeto que tá avançando? Então, nós aprovamos alguns projetos importantes, né, mas eu queria falar que a gente conseguiu criar a frente parlamentar da agroecologia e economia solidária, eu sou o presidente dessa frente, coordeno nessa frente, ela é composta por 13 deputados e é uma frente que vem fazendo a diferença, tanto pra agroecologia, que é a produção orgânica, quanto pra os empreendimentos solidários do estado do Paraná, que são cooperativas, associações, tem empreendimentos rurais, tem empreendimentos urbanos, né, e aí nós demos conta de fazer com que a economia solidária fosse... esta lei da nossa autoria, que ela já é uma lei do mandato passado, fosse, então, implementada. E com relação a uma agroecologia, demos conta, inclusive, de colocar no orçamento do estado recursos pra fortalecer a produção orgânica e agroecológica no estado do Paraná. Mas também demos conta de aprovar algumas leis, e uma delas eu quero destacar, que foi sancionada antes de ontem pelo governador, que é o programa Maria da Penha Vai à Escola, pra gente não só punir, né, e combater a violência contra a mulher, mas também pra gente educar, pra que a violência não se instale, porque depois que ela se instala, dá mais trabalho pra fazer o combate. Então, já sou autor de algumas leis importantes na área do combate à violência contra a mulher, como a lei que instruiu a política estadual de combate à violência contra a mulher, como a que instruiu a patrulha Maria da Penha, mas precisávamos de uma lei educativa, né, pra gente educar. Então, esse projeto, ele passou por vários debates e acabou aprovado em última votação na semana passada, e nesta quinta-feira o governador sancionou. Então, uma lei importante que nós queremos levar esse debate pra todas as escolas, né, pra todas as idades, mostrando pros estudantes que a gente tem que por fim ao machismo, que a gente precisa valorizar as mulheres, respeitá-las, e por fim a violência. O Paraná é o terceiro estado mais violento pra mulher no Brasil, e o Brasil é o quinto mais violento no mundo pras mulheres. Então, precisamos fazer mais do que já fizemos, né? E essa lei é muito legal também, né, Lemos, porque ela faz uma ação preventiva, né? Não é você chorar o leite derramado, é você prevenir, ensinar, levantar um questionamento desde, né, dentro da escola, muito bom, muito bom mesmo, viu, Lemos? Parabéns. Então, e nós avançamos dentro da Assembleia, criamos a feira, né, a feira todo mês, na primeira semana do mês, né, nós temos a feira na Assembleia da Agroecologia e Economia Solidária. E aí os empreendimentos agroecológicos e solidários, eles vão se revezando dentro da Assembleia pra gente mostrar o que é produzido em todas as regiões do Paraná. Coisas boas, né, que temos lá nas regiões e que o Paraná todo pode estar adquirindo, pode estar comprando, fortalecendo esses, é, é, essas entidades, né, esses empreendimentos solidários. Então, nosso mandato tem construído várias leis importantes, já são mais de 90 leis, né, aprovadas e ainda temos vários projetos tramitando. Então, nesse sentido, nós queremos, pro ano que vem, dar conta de fazer avançar outros projetos importantes, né, que temos lá na Assembleia, como essas leis que já aprovamos até agora. Com relação à política da Agroecologia, ela já foi aprovada em primeira votação, né, o projeto, e nós queremos agora, no começo do ano que vem, ter as demais votações e levar pro Palácio, né, pro Governador sancionar, pra gente ter a política estadual da Agroecologia e produção orgânica, por exemplo. José Rodrigues Lemos, eu nunca tinha oportunidade de ter uma conversa assim boa, admiro o trabalho do professor Lemos, é, retidão, né, de uma luta, principalmente pela, pela educação, mas assim, é, fazendo clínica geral também. Obrigado, viu, professor, por essa oportunidade de estar conversando com a gente, através das nossas emissoras da Rede T, e não faltará oportunidade de falar outros assuntos, inclusive, que eu tinha pensado em abordar, mas o tempo nosso terminou, porque é 30 minutos, e foi. Eu agradeço, viu, professor. Eu que agradeço, João Barbeiro, a oportunidade, e me coloco à disposição de vocês pra debater outros temas, aprofundar esses temas também, que hoje a gente debateu, que são temas importantes, né, mais uma vez, agradecer à população do estado do Paraná, que me colocou na Assembleia, eh, como o terceiro deputado mais votado, né, e com votos em todos os municípios do Paraná, eu agradeço a nossa população, e dizer que estamos à disposição, aproveitar pra desejar a todos um feliz, né, e abençoado Natal, e um feliz e abençoado Ano Novo também. Obrigado, professor, tudo de bom, bom trabalho. Eu que agradeço, forte abraço. Legal, conversamos aí com o professor Lemos, nós vamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo Ponto de Vista, com João Barbeiro.